O governo de São Paulo aprovou a lei que proíbe fumar em lugares fechados de uso coletivo em todo o Estado. Essa medida já funciona em diversos países e vai funcionar aqui também. Afinal, 94% das pessoas apoiam essa lei. Os estabelecimentos terão até o dia 7 de agosto para se adaptar. Depois disso, estarão sujeitos à multa. Se você é fumante, respeite a lei. Respirar um ar mais saudável agora é um direito de todos. Governo de São Paulo, trabalhando por você.